Todo mundo tem algum talento. Basta descobrir o seu. Seu talento pode estar na música. Ou em outros departamentos. Então para descobrir essas pessoas talentosas foram criados diversos programas na TV. Mas a maioria das pessoas vão lá só para apagar mico. Esse são os maiores micos e show de talentos na TV. E com esse garoto de dois queixos que saiu direto de uma lanchonete para o programa. Ele treinou muito para esse dia. Numa academia que não foi. Não vou mudar nunca. Vamos ver como ele vai se sair. Patrick! Tudo bom? Tudo bem Patrick? Tudo bem. O que aconteceu na sua vida, nesses tempos todos aí? Pela cara dele provavelmente comendo muito. Comecei a fazer oficina de atores da Molique La Form, me formei. Fiz... Tá dançando melhor do que nunca? Tô tentando né? Você se formou quanto tempo de curso? Foi quatro anos. Quatro anos? Quatro anos de curso? Esse cara deve dançar e cantar muito bem. O que você preparou hoje para a gente? É... Reboleixo no Parangolé. Falei cedo demais. Bota a mão na cabeça que vai começar. Reboleixo, chão, Reboleixo. Reboleixo, Reboleixo. Quase quebrou o cenário com o peso. Reboleixo, chão, Reboleixo. No Reboleixo, chão, Reboleixo. No Reboleixo, chão, Reboleixo. No Reboleixo. Quatro anos de curso para essa desgraça. No Reboleixo, chão, Reboleixo. No Reboleixo, chão, Reboleixo. E ele não para. Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. Reboleixo. Com 100 quilos de peso, me surpreende ele não ter infartado. O que te incentiva a continuar assim com essa maravilha artística? Felicidade. Tem razão. Pelo menos tem autoestima. N-A-O-T-I-O? Não. Não. Vai pra casa, vai. Bota a mão na cabeça que vai começar. Revoletion, Revoletion. E ele continua dançando mesmo lá fora. Como se fosse alguma esquizofrenia que faz ele não parar de dançar. É muito talento desperdiçado. Todo mundo tem talento. Até pra ser pior tem que ter talento. Disse tudo. Número 6. A atrocidade que veremos a seguir também foi no programa Ídolos. Esse mané largou tudo na vida para o seguir a carreira de cantor. E até se emocionou e chorou na frente dos jurados. E aí Luiz, é do Rio mesmo? Sou. O cara já tá chorando antes de começar. Larguei há pouco tempo pro meu emprego. Pra me dedicar só à música. A minha família vai contra. Ganhei! O cara foi contra todos para ser cantor. Ele deve ter preparado a música da vida dele para essa apresentação. Vamos ver. O quanto tanto o masculino O quanto tanto o masculino Puta merda Maiúsculo Vejam só os meus músculos E com amor cultivei Não é à toa que a família dele não apoia. Ontem eu era católico E agora? Ai hoje eu sou um gay Não. Não. Luiza? Não. Preta? Não. Patético Porra começou bem Antes do almoço é uma beleza É Falou em almoço e a preta Gil até abriu um sorriso E foi recebido pelos poucos amigos que lhe restam Não é à toa que tem um programa do ídolos por lá? Pois é E eu achava que lá as pessoas só explodiam Esse garoto foi para o programa tentar cantar Eu disse tentar Já que ele não conseguia porque ele não parava de rir dele mesmo Vejam só Agora vai Número 4 Agora é a vez dessa mulher com cabelo de nojo queimado Depois de horas e horas na fila E ficar com essa cara de quem sofreu um derrame Finalmente chega a vez dela Olha o sorriso Tudo bem? Tudo bom Meu nome é Cristiane Vim de Bauru Vou cantar Primeiros Erros Capital Inicial Só que o bizarro é que quando ela canta Parece que começa a baixar o santo nela Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Virá-se isso Minha mente virá-se isso Mas só chove, chove Mas só chove, chove Cruz Credo Eu fiquei mal Muito introspectiva A cabelo de cacho de uva não gostou nada Você sabe como é que chama essa música, Cris? Primeiros Erros Leva o título dessa música para você não cantar O primeiro erro seu é achar que você canta Vai se benzer Número 3 Diz que surge o mecânico Delvando Esse sujeito caipira também foi tentar a sorte Só que ele além de ter a voz do Sid do Arado Gelo Ele também deve ter problemas sérios de audição Reparem só E aí, velho? Tá triste, cara? Hã? Tu tá triste? De jeito nenhum, hein? Tá, porque tu entrou com uma cara e você foi, pô, coitado do cara O que que tu faz da vida? Eu? Por enquanto só tava trabalhando Agora eu parei Trabalhava no que era? Hã? Mecânico Mecânico E tu já canta há um tempo? Hã? Tu já canta há um tempo? Tem Tem uns dois anos, ao menos O que que tu vai cantar? Hã? É... Sabe a camada do dia que saí de casa? Hã? Pode? Pode, claro O dia em que saí de casa Minha mãe me disse Fiquei em casa Passou a mão em meus cabelos Parece que ele tá passando mal Meio que forçando para vomitar ou algo assim Onde você for, eu sigo com os meus pensamentos E em minhas orações eu vou pedir a mim Ajuda o maluco que tá doente O Vandu Hã? Tá tudo bem contigo mesmo, velho Tá De verdade, cara Tá olhando pra lá por quê? Hã? Tá olhando pra lá por quê? Não, é o jeito eu cantar assim, velho Só uma coisinha, perdão Você já cantou pra algum público? Hã? Faz de conta que o público somos nós aqui Hã? Como é que você canta pra essa galera? Quando tem público Tô chegando no rodeio Procurando diversão Tô no meio da galera Abro o beto Solta o bicho Deixa eu levar Ah vai Não sejam assim duros com ele O cara é bom sim Só que ele tá no planeta errado É não, tá? Ô meu Deus do céu É não É não Não, querido Não Valeu, velhão Obrigado, cara Não rolou Ih, não rolou Hã? Não rolou Hã? Número 2 Aí, se liga na fita Agora vou mostrar um dos piores Esse literalmente saiu no hospício direto para o programa Meu nome é Jutson Minha idade é 20 anos Trabalhava numa firma Não me lembro mais Hã? Eu canto hip hop Tu não sabe nem falar direito Imagina cantar Se a mídia me descobrir Pode ser um sucesso internacional Agora o Idlos tem essa oportunidade Me aguarde que estou chegando Rapidão Entendi porra nenhuma Parece um bandido com algum retardo Oi Aê, Jutson Então Eu sou o rapper Jutson Estou divulgando meu banner Com todas as minhas fotos de carreira Mas isso não quer dizer nada O que vira mesmo É mostrar meu talento que vale ouro E não tem preço Nada do que ele fala faz sentido algum Meu Deus, que coisa brega E a Paris Hilton? Segurando seu CD? É, esse daí já é montagem, né? Sério Achei que era de verdade O que que deu na sua cabeça Que você falou assim Eu vou ser músico Ah Deu um surto de demência Canta aí o refrão desse sucesso No Brasil está chovendo mulher, mano Amor carinho Que elas querem Buquê de flor Buquê de flor Buquê de flor As garotas morenas Eu acho que é melhor ouvir isso do que funk Paz Você tirou a cabeça de força ali pertinho Pra entrar aqui, meu? Qual é o manicômio que você mora? Eu moro no Brasil Valeu, beca Se eu me descobrir Pode ser um sucesso internacional NÃO Número 1 Esse é até considerado o maior mico da história do programa Esse garoto desnutrido chegou todo metido a gostosão Falando que ia revolucionar a indústria de música do Brasil com a sua voz única A música é uma coisa natural É um dom pra mim Vocês podem esperar de tudo de mim Até porque eu tô aqui para fazer a diferença no mercado fonográfico brasileiro O meu timbre A minha extensão vocal É diferente de muitos cantores brasileiros Por isso que eu tô aqui no ídolos Mas na hora que ele abriu a boca para cantar Saiu o fedor da podridão do esgoto Nossa Senhora Minha bunda peidando canta melhor Parece a trombeta do inferno anunciando o apocalipse E para piorar ele ainda tenta cantar em inglês Agora pode ser que o negócio vai mudar Presta atenção Do nada ele desiste E fica puto da cara Eu cantei mas eles não gostaram O marca é uma merda O papai é uma merda O supla é uma merda É tudo um merda Eu não quero marcelar nada Para de chorar Que sacanagem com o garoto Eles ainda ficam zoando o menino desnutrido Quem são essas pessoas para fazerem isso São tudo pseudo artistas Que se não tivessem aí no programa Ninguém iria se lembrar deles Desses que estão aqui Eu não tenho a menor ideia de quem são Essa mulher aqui nem artigo no wikipedia tem E outra coisa A voz do moleque é igual a do Pablo Vittar Sério Não tem diferença nenhuma É idêntica É igualmente irritante a voz dos dois A lua iluminando o sol Esse ano eu conheci minha amiga Anitta Que me abriu várias portas Mas enquanto Pablo Vittar é aclamado E ganha um monte de prêmios Um dos fenômenos do ano O pobre garoto é humilhado e vira chacota Virando motivo de riso Mundo injusto Bom, se gostaram do vídeo Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários E claro, quem puder ajudar Apoiem o canal pelo Apoia-se Ou qualquer outra doação O link de tudo está na descrição Assim vocês ajudam a manter os meus filhos confortáveis E bem alimentados Esses bichos são gatos Mas tem estômago de dinossauro E eu vou ficando por aqui Até breve